Transmissão da doença. Por isso, a importância de fazer a sua parte. Se sua rua já está com a rede ativa, conecte-se e ajude Tubarão a derrotar o coronavírus. Tubarão Saneamento. Compromisso com você, com o meio ambiente e com a saúde dos tubaronenses. Éramos clínica e hoje somos o Complexo Médico Pro Vida. A experiência de 30 anos dedicados ao cuidado de toda a região nos acompanha em tudo o que fazemos. Somos mais de 500 profissionais divididos em cerca de 55 especialidades. Por mês, realizamos em torno de 50 mil consultas, exames e procedimentos. Cuidar de você e da sua família está na essência da nossa história. Conte conosco para fazer parte do seu futuro também. Complexo Médico Pro Vida. 30 anos dedicados à sua saúde. Linha de Fogo. Apoio. Lojas Adelino. Apaixonada pelo cliente. Nasceu no dia 28 de setembro de 1982 na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Desde muito cedo, orgulhava-se do prenome que o relacionava a Bonaparte. Perseverante imperador francês do século XIX. Irmão Cassula dividia a casa com mais dois irmãos, Caio e Maria Célia. Com quem alimentava uma diversão que mais tarde virou profissão. Vestir a beca preta de júri do pai, o advogado Acácio Bernardes. Em 29 de agosto de 1996, infelizmente, seu pai faleceu aos 56 anos em um acidente na BR-101. Na adolescência, ele estava decidido a se dedicar à carreira de advogado e contribuir para o setor público. O seu objetivo principal era completar 16 anos para fazer o título de eleitor e se filiar a um partido. Estudou, filiou-se ao partido do PSDB e com o uniforme do colégio já afirmou que seria candidato a vereador. O jovem buscou a primeira oportunidade de emprego em uma rádio na Rádio Clube AM de Blumenau para apresentar um programa aos sábados, a partir das 20 horas. Depois de alguns programas na rádio, veio o convite para apresentar um programa na TV Galega, em Blumenau. Com trabalho na rádio e na TV e o trabalho social na cidade de Blumenau, o jovem foi reconhecido pelo Grupo Soropitmistas com o Prêmio Jovem Cidadão do Brasil, premiação que o ajudou a financiar a primeira campanha a vereador do ano de 2000. Foi candidato a vereador com 17 anos e conquistou 760 votos. Não foi eleito, entrou para o curso de Direito na FURB e trabalhou como comunicador na TV Legislativa de Blumenau. Em 2004, se candidatou novamente a vereador e conquistou 1.680 votos. Mas naquele ano, o TRE diminuiu de 21 para 14 o número de vereadores do município e ele ficou como suplente. Já em 2007, assumiu um mês como vereador e reconciliava a vaga no Legislativo com os outros rapazeres na TV e rádio. Não desistiu jamais da legislatura e em 2008 se candidatou novamente, se elegeu sendo o vereador mais votado para o primeiro mandato e ainda conquistou o primeiro lugar no concurso de professor titular do curso de Direito da Universidade Regional de Blumenau. Em 2010, foi candidato a deputado federal e conquistou mais de 56 mil votos, sendo desses quase 42 mil votos somente em Blumenau. Em 2012, foi eleito no segundo turno com uma aprovação de mais de 70% a prefeito, seu primeiro mandato. Em 2016, se reelegeu com mais de 60% dos votos no segundo turno. Já em 2018, renunciou o cargo de prefeito para tentar as eleições estaduais, mas não teve apoio do partido. De 2019 até os dias atuais, vem preparando para a campanha de 2022, onde disputará a condição de candidato a governo do PSD, ao lado de outros dois nomes, ex-governador Raimundo Colombo e o ex-prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Eu converso nesta noite com um político com muito orgulho, dando as boas-vindas a Napoleão Bernardo. Boa noite, seja bem-vindo aqui no programa Linha de Fogo. Dura, agradeço a oportunidade, é bom estar ao seu lado, é bom estar em Tubarão, e eu fico muito honrado com essa gentil oportunidade de abrir o coração, olho no olho, para a gente falar com a gente amiga aqui do Sul do Estado. Obrigado. Agora, que currículo, hein? Eu cansei aqui ler o teu currículo, tem mais coisa, hein? Eu pedi para a produção, resumi um pouco. É uma vida dedicada, dedicada à perseverança. O que você tem hoje, ô Napoleão? 39 anos. 39 anos, com 17, primeira eleição, e depois, persistente, não desistiu jamais dessa condição política. O que te traz a ser um político, a querer fazer política? Dura, eu tenho uma convicção que quando a gente não sabe dizer exatamente em palavras o que nos move a um ideal, a um objetivo, o nome disso é vocação. Vocação é chamado. Vocação é chamado para uma causa. Eu, desde muito cedo, sem saber exprimir exatamente em palavras, fui sentindo e fui tocado a questão da vida pública, a questão da política com P maiúsculo. E eu me orgulho muito de fazer política, política com P maiúsculo, com ética, com decência, com retidão, porque eu tenho muito firme a crença de que é através da boa política que nós temos um instrumento de transformação positiva da sociedade em favor das pessoas. Agora, o senhor perdeu o seu pai com... o seu pai tinha 56 anos, você tinha 14 anos na época. O seu pai foi candidato a governador de Santa Catarina, a Cássio Bernardes, certo? Ele é a sua referência? Ele foi realmente com 14 anos, logo em seguida, com 17, automaticamente você olhou para trás e viu, meu pai é candidato, né? Foi candidato a governador. Eu vou seguir essa carreira, não em homenagem a ele, mas tendo ele como referência? Essa é a ironia do destino. A minha referência em relação a ele é da advocacia dele, do magistério dele, da condição dele de professor universitário, de advogado, profissões que exerço até hoje e que sigo até hoje. Mas o paradoxo e a ironia do destino é que a opção pela caminhada na vida pública, pelo menos conscientemente, não foi diretamente ligada nem associada à sua caminhada na política. Eu tenho nele a referência jurídica, a referência do magistério e me orgulho muito de ser professor universitário na cadeira em que ele também foi professor titular por concurso e eu também professor titular por concurso, ambos na mesma disciplina. E eu me orgulho muito em relação a isso e em relação a esse legado. Mas da política ele tinha uma outra ideologia, uma outra linha ideológica. Se eu fizesse política por conveniência e por facilidade, eu teria optado, por exemplo, pelo caminho da linha ideológica dele, que era uma linha ideológica, a época do PDT, do trabalhismo, de uma política mais à esquerda, como era o seu perfil do momento. E eu tinha uma outra convicção e com muita personalidade e optei pelo meu caminho, em construir o meu próprio caminho, que foi o caminho que eu optei e tracei até aqui. Então eu não entrei no partido em que ele era filiado e líder. Agora, esse caminho tem... a gente quando entra em política, a gente tem essa referência que nós falamos, mas tem alguém que dá ordem para nós e a gente tem que obedecer a produção. Coloca aquela primeira... a primeira foto, porque essas pessoas que estão sendo mostradas agora são pessoas importantíssimas nessa carreira, a que decidem de verdade essa caminhada. Você considera essas duas pessoas, tua esposa e a tua filhinha, como uma referência e dizer assim, vai e busque o seu sonho? Um sorriso como esse? Não tem como não se encantar. Deixe mais tempo essa foto aí, produção. E não tem como não até se emocionar, até porque gosto muito da vida pública, mas eventualmente é a distância que faz o coração apertar. Então, nesses dias fora de casa, rever um momento tão especial como esse e sorrisos que são tão encantadores como esse, essa de fato é a referência. Eu quando fui prefeito ainda não era pai, me tornei pai um pouco depois disso. E hoje quando passo pelas ruas da cidade e vejo as placas das nossas inaugurações, das nossas entregas, eu sempre penso assim com muita alegria, Dura, pô, logo que a minha filha tiver a capacidade de entender, eu tenho que trazê-la aqui. Isso na verdade é o que faz motivar a caminhada da vida pública. É o combustível dessa... A gente pode entregar em termos de legado, em termos de realização, é isso que faz a boa política valer a pena. A capacidade de entrega e poder realmente contribuir para a transformação da vida das pessoas. Agora, o Napoleão, você foi prefeito, muito jovem da cidade de Blumenau, da linda cidade de Blumenau. E você deixou, fez grandes entregas naquela cidade, transformou alguns setores daquela cidade, né? Na questão da administração pública, na questão social, educação e saúde, enfim. Isso te projetou. Tanto que é verdade que na eleição de 2010 você levou, quando foi pela primeira vez candidato a deputado, você levou 42 mil votos. É a recompensa de um homem público que foi como você? O trabalho da vida pública, ele é reconhecido através da valorização e do reconhecimento das pessoas. Isso, em muitos casos, se exprime também através da votação que a gente recebe. Mas o que mais motiva mesmo é poder olhar para trás, ou mesmo no presente, quando se passa por uma determinada realização, quando se cruzam com pessoas que relatam o quanto um programa de gestão pública impactou positivamente a vida daquelas pessoas. Isso é o que mais nos faz, de fato, ter como movimento a realização através da vida pública. Agora, em 2010, era PSDB, certo? Sim. Leonel Pavan, aquele grupo do PSDB. Muitos estão por aí, da Liru Weber, essa turma toda. O senhor teve dificuldades em 2010 para se manter como deputado? O partido queria você mesmo já em 2010? Eu, em 2008, fui eleito vereador. Então, em 2010, na metade do primeiro mandato de vereador, fiz aquela disputa e fiz no sentido de contribuir com o partido. Porque havia muito pouca probabilidade de me eleger deputado federal e ali foi realmente o chamado do partido. Foi a contribuição minha que eu poderia dar em relação ao partido. Na cidade havia um desejo de busca por mais representatividade e acabei superando toda e qualquer expectativa minha própria do partido e até da cidade, porque fui o deputado mais votado da cidade. Foram 42 mil votos só em Blumenau, sendo um jovem vereador. Automaticamente, em 2012, você foi candidato a prefeito, jovem prefeito e foi para a reeleição. E na reeleição, você, em 2018, renunciou ao cargo de prefeito. Nós temos um intervalo comercial, produção agora, e nós vamos voltar em seguidinha porque aí começa a nossa verdadeira conversa do dia de hoje. É de 2018 até agora. A gente já volta em seguidinha. Agora o Giasse Supermercados tem um programa de relacionamento que oferece mais vantagens e descontos exclusivos para os seus grandes amigos. É o Amigo Giasse. Baixe o aplicativo do Giasse, faça seu cadastro e comece a aproveitar. Na hora das compras, é só informar o CPF no caixa para receber os descontos que só quem é Amigo Giasse tem. Quanto mais compras você faz, mais descontos o Amigo Giasse ativa para você. Venha ser um Amigo Giasse. Giasse Supermercados. Há 60 anos conquistando grandes amigos. Arlete Transportes e Logística. Com 8 unidades. Atendendo 100% os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Veículos monitorados. Cargas 100% seguradas. E o melhor serviço de entregas porta a porta do mercado. Baixe nosso aplicativo e acompanhe a sua entrega. 28 anos de experiência que fazem a diferença. Arlete Transportes e Logística. Transportando a sua carga com seriedade. Universal Pneus é o seu distribuidor autorizado pneus continental para tubarão e região. Na Universal Pneus você encontra uma variada linha de pneus para veículos leves e pesados. Além de realizar balanceamentos e geometria de última geração. Dica. Verifique sempre a pressão dos pneus para sua maior segurança e economia. Universal Pneus. Avenida Patrício Lima em Tubarão. Fone 3628-4148. Crematório e Memorial São Mateus oferece atendimento personalizado. Amplas e modernas instalações para despedida de seu familiar. Realiza processo de cremação com serviço de capelas, cerimonial, assistência 24 horas, cop break, urnas para cinzas e memorial. Agora com o plano PET de cremação. Adquirindo o plano você tem descontos em clínicas, agropecuárias e comércio em geral. Crematório e Memorial São Mateus. Crematório do Dudu, bairro Ilhotinha Capivari de Baixo. Fone 3623-1425. Estamos de volta com Linha de Fogo, nosso segundo bloco. Agora eu vou entrar diretamente naquilo que eu me especializei em você, que foi a política. Nós falamos um pouco de tudo até agora, da sua história, do seu currículo, um pouco de quem manda na sua casa, sua filha e a sua esposa. E eu tenho certeza que você conversa nessas suas viagens todo instante com elas, é claro. Mas tem um fator muito importante. Quando eu falei que você renunciou em 2018, para um jovem prefeito, tinha que ter muita coragem. Qual foi a segurança que você teve, né? Essa renúncia em 2018. O que o partido dessa vez, sete, oito anos depois, disse assim? Olha, o senhor estava preparado para ser candidato ao Senado, para ser candidato a governador pelo PSDB, candidato a deputado federal e acabou sendo vice-governador na chapa de Mauro Mariani. Como é que caiu? O senhor pediu para ser vice de Mauro Mariani? Me fala sobre isso. Eu renunciei à Prefeitura de Blumenau com o incentivo da população de Blumenau, da sociedade civil de Blumenau, das entidades de classe de Blumenau, para buscar um espaço de protagonismo da cidade na chapa majoritária. E ao longo da pré-campanha, eu foquei em relação à candidatura ao Senado. Havia duas vagas em jogo, havia um desejo da população por renovação, havia uma carência regional em termos de representatividade, e eu, na minha vida privada e na minha vida pública, me especializei em temas que o Senado debate. Meu mestrado, minha área profissional, seja na advocacia, seja no magistério, são em áreas que o Senado debate. E eu tinha a convicção, recém saído da Prefeitura, também de onde o calo aperta na vida dos municípios, na vida das cidades. Então, eu estava muito preparado em termos de enfrentamento de temas importantes para a vida da sociedade, como o Pacto Federativo, por exemplo. Então, toda a minha pré-campanha foi focada em me consolidar como candidato a Senador da República. E eu tinha a convicção de que seria uma eleição a Senador da República muito competitiva. Fui à convenção partidária, que é onde, em regra, se decidem as coisas. E fui aprovado numa convenção partidária, com mais de 3 mil pessoas, ovacionado em Joinville, como o candidato, então, a Senador do Partido. E aí só tinha uma última etapa burocrática, assinar um registro, uma folha de papel, que vai para o Tribunal Regional Eleitoral. E nesse dia de assinar a folha de papel que eu rijo da candidatura, o PSDB, por uma conjuntura inesperada de última hora e que não havia nenhuma cogitação a esse respeito, acabou que essa conjuntura partidária me levou à vaga de vice-governador de algo que não foi planejado de maneira nenhuma. Todo o meu trabalho, em termos de pré-campanha, foi para a eleição ao Senado. Tanto é que a minha esposa soube que eu não seria mais candidato a Senador e sim a vice-governador por uma mensagem de celular feita embaixo da mesa, porque quando eu estou com as pessoas eu não uso celular por respeito ao interlocutor. E ali eu abri mão disso para pelo menos informá-la por mim, e não pelos jornais, de que eu seria candidato a vice-governador. Foi assim que aconteceu. Neste momento, Napoleão, houve uma certa frustração em você. Você sentiu, naquele exato momento, que o seu objetivo não estava sendo alcançado e que o rumo seria outro? Quem planejou isso? Quanto a isso, não sei responder. Mas que houve um sentimento de frustração, é claro que houve. Porque houve toda uma pré-campanha focada numa candidatura ao Senado, houve toda uma crença das pessoas de que haveria uma candidatura ao Senado, houve uma convenção partidária com mais de 3 mil pessoas afirmando e enaltecendo uma candidatura ao Senado, e a regra acabou mudando aos 49 do segundo tempo, sem direito a VAR, para rever o lance. É, mas esse VAR não apareceu, mas a certeza das urnas apareceram, porque o resultado estava aí. Naquele exato momento, todo mundo culpou a tal onda, onda Bolsonaro, onda da mudança. Você acha que tanto o PSDB quanto o MDB não seria uma mudança que aconteceu em 2018? No decorrer da campanha, você percebeu isso? Havia um sentimento generalizado de desejo de ruptura, que se queria buscar uma alternativa diferente, aí veio a generalização, o que se dizia na rua era de cabo a rabo. Agora, eu preciso fazer também uma ressalva, Dura, nesse tema, e dizer que, no caso específico de ser candidato a vice-governador, eu tinha 35 anos de idade, é muito honroso ser candidato a vice-governador de Santa Catarina, foi uma receptividade por parte das pessoas incrível. Eu, agora, nesse roteiro que estou fazendo pelo Sul, ainda hoje encontro gente da sociedade civil aqui da região Sul de Santa Catarina, que acabou me conhecendo por aquela ocasião da candidatura vice-governadora. Então, eu ressalto que foi uma oportunidade honrosa. O que não foi adequado foi a mudança da regra do jogo, depois do apito do juiz, já que a convenção partidária é o apito do juiz, que diz quem vai ser o quê numa composição de chapa. Então, eu só faço essa ressalva. A regra do jogo é que foi alterada. Enfim, e aí, é claro que quando faz uma coisa sem planejamento, o resultado... O resultado não vai ser o adequado. Agora, todo mundo apostava de que você é um jovem político, pós-eleição de 2018, você seguiria, provavelmente, para ser novamente candidato em 2020 a prefeito de Blumenau. E isso não aconteceu. O que aconteceu, então, com você de 2019 até o presente momento? O que acontece na vida de todo mundo? Seguir a vida. Vida que segue. Seguir a minha profissão. Eu, no exato momento em que deixei o mandato de prefeito, voltei a fazer exatamente o que eu fazia antes na política. Voltei à sala de aula como professor, voltei à sala de aula como aluno, agora no doutorado em Direito, escrevi um livro jurídico, que é o livro da área que eu leciono, e voltei a advogar. As pessoas precisam trabalhar e precisam viver. E eu fui trabalhar e viver. Então, hoje eu somo a experiência da vida pública com a experiência da vida privada, e penso que foi uma escolha muito acertada. Porque quando se exerce um cargo público, um cargo público é uma missão transitória. E vivenciar a vida real, a vida das pessoas, a vida do dia a dia, a vida profissional, tudo isso, na soma das vivências e na soma das experiências, vai nos dando o calejo e também a visão de mundo mais adequada para governar melhor. Até porque o senhor não queria bater de frente com o atual prefeito de Blumenau, o Delbrando, na qual foi seu amigo, foi seu vice? Foi meu vice-prefeito. Hoje eu sou prefeito reeleito de Blumenau. O senhor queria fazer um gesto de grandeza para ele? Na verdade, como eu havia sido reeleito prefeito, aquele mandato ainda, em tese, era o meu mandato. Então, do ponto de vista legal, também não haveria a possibilidade legal da disputa, porque seria um terceiro mandato consecutivo, uma terceira eleição consecutiva. Então, não haveria nem sequer essa hipótese. Mas eu também entendo que na política a vida tem que seguir e a fila tem que andar. Então, essa história das voltas, eu não entendo como as mais adequadas. Eu acho que a gente tem que caminhar para frente e permitir as sucessões naturais. Eu fico muito orgulhoso de ter sido prefeito, do meu vice-prefeito ter sido meu secretário, hoje ser o prefeito reeleito da cidade de Blumenau, quem foi a minha secretária municipal de saúde, hoje ser a vice-prefeita da cidade. Eu fico muito feliz com essa escada, com essa linha sucessória. Eu penso que na vida pública, a gente tem que incentivar mais pessoas a realizarem a boa política. A gente não pode ser o dono sozinho do espaço. Aquela história da árvore que só faz sombra para si. A gente tem que fazer com que a fila ande, com que mais pessoas tenham oportunidade. Eu fico muito feliz que mais pessoas sigam para a vida pública e fico muito feliz em ter oportunizado a muita gente hoje ter espaços importantes na vida pública. Agora, eu quero falar internamente do seu partido PSD. Pós-eleição, o governador Moisés, claro, agiu praticamente com o slogan da nova política, velha política, aquela coisa, aquela bobagem toda que se vê falar, mas não se escreve porque no fundo se junta, as duas se conectam muito bem e dá um bom resultado muitas vezes, dá um bom bolo essa nova receita. E aí o PSD, o seu partido, começou a ter uma certa preferência em parte para o governo Moisés, dividindo assim o partido. Eu vou citar o exemplo. Raimundo Colombo, que é um das grandes lideranças, ex-governador do seu partido por oito anos, ele não fecha em maneira alguma com as políticas econômicas, tanto de Bolsonaro quanto e as políticas públicas do Carlos Moisés. Mas tem uma ala do seu partido que está lá dentro do governo, que escuta o governo, que faz acontecer o governo. O senhor fica em qual ala? O PSD é coerente. Nos dois primeiros anos de governo, governador Moisés, governador estava fechado no Palácio da Agronômica sem ouvir absolutamente ninguém. O PSD tem um compromisso com o Estado e tem um compromisso em fazer o bem do Estado. E tem gente muito qualificada, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Nesses dois primeiros anos de governo, com o governo fechado a ouvir as pessoas, a sociedade e a própria Assembleia Legislativa, qual era o caminho do PSD? Fazer a oposição e via tribuna poder dar as sugestões de como o Estado deveria melhorar através do governo. Hoje o governo está mais aberto a ouvir. e o PSD faz isso, então, sugerindo políticas públicas em relação ao governo. Então, o PSD tem mantido a sua coerência. Antes, como não tinha espaço para sugerir, sugeria pela tribuna. Hoje tem espaço para sugerir, sugere ao governo. Então, o PSD não tem um compromisso com a reeleição do governador. O PSD tem um compromisso com a governabilidade em favor do Estado de Santa Catarina, ajudando o governo a ir bem. Como é que o senhor pode me afirmar isso categoricamente que o PSD não tem compromisso com a eleição, a reeleição do governador? Por quê? Como é que o senhor pode me explicar isso? O compromisso do partido é com a governabilidade. Mas tem uma ala que está com o governo. Uma ala forte que está com o governo. Para a governabilidade, uma coisa é governo, outra coisa é eleição. É preciso dos homens públicos ter grandeza de espírito público. A gente não pode jogar do quanto pior, melhor. Um deputado estadual tem uma responsabilidade com o Estado do que? Do Estado e bem. Dos municípios receberem recursos, das entidades da sociedade civil terem a capacidade de realizar as suas ações. Deputados estaduais, por exemplo, eles têm compromisso em fazer o bem em favor da sua sociedade e fazem isso através de sugestões ao governo, de ponderações ao governo. Um governo estando aberto a ouvir faz isso através do governo. Um governo fechado a ouvir faz isso através da tribuna da Assembleia Legislativa. Então, o governo tem que ter grandeza e tem que ter responsabilidade, tem municípios a atender, tem uma população a ser atendida. Então, o compromisso do PSD é em relação a ajudar o governo a fazer o bom trabalho. Até quando? Isso é uma coisa. Até quando? Até o 31 de dezembro de 2022, quando esse governo termina. Mas agora vem abril, como é que vai ficar? Dia 1º de abril, dia 13 de abril, os partidos têm que tomar uma posição muito forte. O contrato de trabalho do governador com os catarinenses vai até o dia 31 de dezembro de 2022. Quem está eleito por esse período tem que ajudar o Estado nesse período. Eleição é uma outra etapa, eleição é uma outra coisa completamente diferente. Agora, o Napoleão pré-candidato a governador pelo PSD. Estou te achando muito tranquilo, estou te achando muito light nesse exato momento quando o assunto é Moisés. Tem alas do teu partido que não é nada light em relação ao governador Moisés. Como é que você encara uma crítica do governador Raimundo Colombo ao governo Moisés? Muitas delas ele tem absoluta razão. Muitas delas têm absoluta razão. O governo por dois anos, pelos dois primeiros anos de governo teve uma omissão e uma ausência total em relação aos municípios, às cidades. Teve fechado a ouvir as entidades de classe. Tentou no primeiro ano de governo fazer uma mexida tributária que ia perder a competitividade do Estado. Então, há muitas críticas que são muito fundadas e a toda razão. E o PSD, aliás, ajudou a colocar os pingos nos is. Porque foi através da liderança do presidente da Assembleia à época, o presidente Júlio Garcia, dos deputados estaduais do PSD, como o deputado Milton Obos e os demais deputados estaduais, foi a bancada do PSD, com a visão de gestão que tem, que barrou aquela tentativa no primeiro ano do governo Moisés de uma reforma tributária que ia prejudicar um modelo conquistado historicamente que era um modelo que garantia a competitividade de Santa Catarina. Então, era uma reforma tributária às avessas que ia ferir a competitividade das empresas, a competitividade do agronegócio catarinense que foi conquistada a duras penas. Isso demonstra o que eu queria dizer, a coerência do partido em buscar soluções em favor do Estado. Então, o governador teve dois anos de ausência, teve dois cartões amarelos em relação à questão do impeachment e depois do cartão amarelo, o governador se abriu a ouvir mais e, nesse ouvir mais, hoje tem uma visão que também tem que ser reconhecida. Tem sido municipalista, tem levado dinheiro aos municípios. Eu não sou da tese do quanto pior, melhor. Eu sou um torcedor para que o Estado dê certo e para o Estado dar certo o governo tem que ir bem. Eu não posso jogar contra o Estado. É interessante, né, ouvir um político inteligente, uma pessoa que realmente tem posições muito claras em relação ao atual momento político de Santa Catarina. Mas, após o intervalo comercial no próximo bloco, com certeza a linha de fogo vai apertar mais ainda. Nós vamos fazer um questionamento no coração do Napoleão Bernardes, pré-candidato ao governo pelo PSD de Santa Catarina. Voltamos em seguida. cuidar do lixo que produzimos é um dos primeiros passos para o mundo mais limpo. Não jogue latas de refrigerante, carteiras de cigarro ou qualquer lixo pela janela dos carros. Não jogue garrafas ou sacolas de lixo no rio. Não jogue papel de bala e goma de mascar no chão. Cidade Legal Uma campanha da UNITV Apoio Tubarão Saneamento Sergal Presidente Gelson Bento Vice Tiago Golart e Diretoria Na loja Estrato Verde você encontra mais de 5 mil opções saudáveis para a sua vida ficar com mais sabor. Aqui você encontra ervas medicinais, fitoterápicos, suplementos, alimentos a granel, linha de congelados e refrigerados saudáveis. Conheça a super máquina de fazer pasta de amendoim na hora. Uma verdadeira delícia saudável para a sua família. Vem até a loja ou peça no delivery. Loja Estrato Verde Sempre com novidades saudáveis para você. Instagram Estrato Verde Rua Altamiro Guimarães 665 Tubarão Santa Catarina WhatsApp 9902 4285 A partir de 2022 o Colégio Deon vai ofertar o novo ensino médio. Nós estaremos muito mais preparados para levar o aluno à aprovação do vestibular e também para ajudá-lo a escolher a profissão que ele quer seguir. A novidade é que vamos ter uma base comum de currículo e também dois itinerários integrados. Que itinerários são esses? O aluno poderá optar entre linguagens e ciências humanas ou matemática e ciências da natureza. Além disso, ele também poderá optar por disciplinas que nós chamamos de eletivas e entre elas nós escolhemos as seguintes empreendedorismo, matemática financeira, humanizarte, que é uma proposta de integração entre cultura e ação social e também o Deon News, muito focado na arte de ler, de escrever e de interpretar. Você quer ter um futuro de sucesso? Venha para o Colégio Deon. Aqui, a nossa experiência, os nossos anos de trabalho garantem que o seu ensino médio será o melhor da região, porque aqui a gente sabe o que faz. Imobiliária Compra Imóveis, onde você compra, vende e aluga seu imóvel. Consulte um dos nossos corretores, escolha seu imóvel e faça uma proposta. Faça-nos uma visita e veja quantas oportunidades e negócios a Imobiliária Compra Imóveis oferece a você. Visite nosso site www.comprimóveis.com ou ligue para 36327939 Rua Oswaldo Cruz 138 Edifício Dona Lange Centro Tubarão Éramos clínica e hoje somos o Complexo Médico Pró-Vida. A experiência de 30 anos dedicados ao cuidado de toda a região nos acompanha em tudo o que fazemos. Somos mais de 500 profissionais divididos em cerca de 55 especialidades. por mês realizamos em torno de 50 mil consultas, exames e procedimentos. Cuidar de você e da sua família está na essência da nossa história. Conte conosco para fazer parte do seu futuro também. Complexo Médico Pró-Vida 30 anos dedicados à sua saúde. É, nós estávamos conversando aqui nos bastidores e sempre é bom gravar os bastidores. A produção deve ter gravado um pouco do nosso papo aqui e eu estava pensando aqui, olhando para você e pensando ao mesmo tempo. A pergunta que eu não fiz para você em 2019 quando eu te entrevistei e quero fazer agora. Por que você trocou o PSDB pelo PSD agora em 2018? com o fim da eleição de 2018? Com o fim da eleição de 2018 fiquei sem mandato. Eu optei por seguir a vida privada. Voltei a advogar, voltei a dar aula, voltei inclusive a estudar. Fui para o doutorado na área da ciência jurídica. Fiz uma reflexão e pensei, bom, se eu vou seguir a vida privada, se eu vou passar por um período na vida privada, se eu estou sem mandato, eu por opção também quis não ter cargo, nem emprego, nem função pública. Convidado foi? Nada contra isso. Convidado foi? Fui sondado, recebi convites, nada contra isso. Nada contra isso. Mas pensei, olha, tive 10 anos de mandatos consecutivos. Mandato de vereador, dois mandatos de prefeito. Então tive 10 anos de mandatos consecutivos. Estava sem mandato, pensei, vou seguir a vida privada por opção. Vou seguir o meu caminho. Vida que segue. Já que eu vou ter esse momento de reflexão na vida privada, já que eu vou tocar a minha vida privada, vou fazer isso então sem partido. Então não é que eu deixei o PSDB para imediatamente migrar para o PSD. Eu deixei o PSD para realmente ter um tempo sem cargo público e sem filiação partidária, para ver as coisas sob a ótica das pessoas, do cidadão. Quem lhe convenceu a ir para o PSD? Quem o senhor se aconselhou numa praia de Florianópolis? Eu passei um período sem filiação partidária, fui seguindo a vida privada e desde que terminou a eleição de 2018. Eu recebi um telefonema do doutor Jorge Bornauzi. Coloca aí, vamos ver se é esse que a gente tem aí, vamos ver se é parecido com essa foto aí. Esse aí. Depois do deputado Júlio Garcia, depois do presidente do partido, deputado Milton Hobbes, depois do ex-governador Raimundo Colombo e fruto de várias conversas desse time, eu decidi ingressar no PSD por uma visão que o PSD tem. Na sua nova gestão, na sua nova administração, liderada pelo deputado Milton, pelo deputado Júlio Garcia, pelo ex-governador Raimundo Colombo, a visão do partido era uma reconstrução e o meu papel seria percorrer Santa Catarina voluntariamente, sem cargo, sem emprego, sem função pública, até sem função no partido, nem função na executiva do partido. E a minha função era rodar o Estado e incentivando as pessoas, falando sobre qualificação na gestão pública, sobre programas assertivos em relação à gestão pública, fazendo aquilo que eu gostava, que era de fato falar sobre o quanto a gestão pública pode impactar a vida das pessoas. Isso foi em 2019, viria a eleição de 2020. Então a ideia era que junto com o time eu pudesse ser um incentivador de boas candidaturas, a vereadora, vice-prefeito, prefeito, e comecei a rodar o Estado desde lá e hoje me sinto uma vida inteira no PSD. Volta a foto para mim, por favor, produção. Este homem que está na tela, defina para mim Jorge Bonhaus. É um grande craque, que tem uma capacidade de antevisão acima de qualquer média. É alguém muito acima da média e muito despredicado. Tenho muito orgulho da minha relação com ele, porque é alguém com quem eu sempre aprendo. Dura, a gente tem que se cercar dos melhores em cada área. A gente mais aprende quando mais ouve de gente que já viveu também determinadas experiências. O Dr. Jorge passou por muita coisa e ele tem uma antevisão muito acima da média. E a gestão pública, fazer gestão pública assertiva, fazer uma boa qualidade de gestão pública, requer a gente ver, enfim, além do tempo. E esse é um grande craque em termos de visão, em termos de construção política e é um orgulho danado poder conviver com alguém que sempre se aprende. Nesta seleção de bons políticos, o PSD tem essa seleção catarinense de bons políticos, nós temos aqui dois que estão se destacando muito, se destacaram nas suas gestões, que é o João Rodrigues, PSD, e também Raimundo Colombo. Agora, neste momento agora, que nós estamos agora, novembro de 2021, os três praticamente estão buscando o mesmo espaço, o mesmo cargo para 2022. Como é que isso vai acontecer? Quais são os critérios que vocês, lideranças, estão propondo para cada um para que isso possa acontecer e ser escolhido um desses três? Em março, uma pesquisa qualitativa, ou seja, uma pesquisa de perfil, identificar qual é o perfil mais adequado para disputar e vencer a eleição do ano que vem. Então é na harmonia, na paz e na harmonia. Aquele que for escolhido terá apoio dos demais. Todos caminharão juntos na eleição. Tem que ser em março. Março, porque o prefeito Chapecó, por ser prefeito, ele, se for o caso, tem um prazo de renúncia que é em abril. Então até para se fazer justiça, para não acontecer o que aconteceu comigo, o bom senso, o senso de justiça, indica que isso tem que ser definido antes de abril, antes da renúncia. Entre os três, cada um tem uma definição muito clara politicamente falando. Por exemplo, o senhor tem se declarado hoje muito light, já falei aqui durante a primeira parte do programa. Raimundo Colombo praticamente contra, radicalmente contra o que está instalado em termos de república, tanto de Bolsonaro quanto o Moisés. O João Rodrigues está jogando nas duas posições. É um bolsonarista, estrategicamente falando, e aproveita muito a situação e joga também essa questão do Moisés como um senta na mesa, tal, tal, tal. Mas tem, porém, João Rodrigues foi convidado para ir para o progressista. Lá é mais fácil no seu entendimento, na sua análise política ou ali dentro do seu partido ele pode conquistar e aparar as arestas dos contrários, por exemplo, a Bolsonaro e a Moisés. Ele tem toda a condição de se viabilizar dentro do PSD. Como eu tenho toda a condição de me viabilizar, quanto Raimundo Polo tem toda a condição de se viabilizar. É uma questão de buscar construir o seu espaço. Ele é um grande craque, um grande líder, tem uma história partidária, foi deputado federal dos mais votados de Santa Catarina, foi deputado estadual dos mais votados de Santa Catarina, ele tem todo um traquejo, tem uma folha de serviços prestado. O PSD é um partido que dá espaço para quem quer trabalhar. O PSD é um partido democrático, é um partido aberto. Eu que me filiei em 2019 tenho hoje tanta condição de ser pré-candidato ao governador, como Raimundo Colombo foi governador e senador pelo partido e fundador do partido, como João Rodrigues que foi o deputado mais votado. Isso se demonstra que é um partido que tem igualdade de oportunidades. Eu estou indo buscar o meu espaço. Agora, se o seu espaço não vier em março, qual cargo o senhor irá concorrer? Se não for na majoritária, qual é o cargo que o senhor pretende ser? Eu tenho foco e determinação. Tenho trabalhado para a candidatura governador e não trabalho com outro foco e com outra perspectiva. O senhor não trabalha com foco deputado federal? Não trabalho. Mas o senhor é um potencial candidato a deputado federal. Digo isso. A gente, quando entra em campo e se prepara, se prepara para jogar para uma determinada posição. Se o sujeito se prepara para ser atacante, vai trabalhar para ser atacante até o final. Mas para o treinador é bom sempre ter o atacante jogando na defesa ou no meio de campo. O senhor podia ser um político eclético e jogar em qualquer posição dentro do seu partido. Por que o senhor não opta por uma? Mas enquanto a escalação não vier, a gente tem que ter um foco. Ah, mas ela pode vir? Não dá para não ter foco. Ela pode vir a escalação? A escalação que eu estou buscando é para governador e vou trabalhar com essa perspectiva até o final. E se o técnico falar que o senhor não vai jogar na posição de pré-candidato a governador e se escalasse para outra posição, o senhor aceitaria? Até lá, a gente tem que... E não pode trabalhar por hipótese. Trabalhar por hipótese é muito cedo. Mas a política se trabalha por hipótese também. Mas nesse momento... Se especula? Mas nesse momento, eu tenho que trabalhar com ênfase naquilo que tem me proposto. Mas o senhor tira o exemplo de 2018. O senhor não era candidato a vice. Era um candidato em potencial ao Senado e o senhor teve que ceder para ir em 2018 a vice. E agora o senhor está numa tocada de ser candidato realmente. Vai ter essa pesquisa, enfim, essa avaliação qualitativa que vai ter. E aí o senhor não tem uma segunda opção. O senhor não pode ficar há mais de quatro anos fora do processo. Verdura. O senhor é um político experiente. O senhor adquiriu isso com a derrota de 2018 e com a sua especialização. Para 2022, o partido é inconcebível, na minha opinião, como analista político, como homem que escreve em política, ter Napoleão Bernardes fora do páreo da política de Santa Catarina o Mônica e o Ben. E eu agradeço honradíssimo a deferência. Mas neste momento, eu tenho uma hipótese a trabalhar, que é a candidatura ao governo. Existe um prazo para isso, até março. Até março, eu vou buscar por A mais B me viabilizar como essa alternativa viável para o partido. Então, se até março a ênfase é o trabalho ao governo, eu tenho que focar absolutamente nisso e não penso e não olho para o lado até esse momento. Eu estou sorrindo, mas não estou convencido. Eu acho que o senhor vai participar da eleição. Sim? Participar da eleição, evidentemente participarei. E até março, trabalhei para ser o nome do partido para ser candidato a governador. Mas que participarei da eleição de 2022, isso não há dúvida nenhuma. E até março, vou trabalhar para ser o candidato a governador. Esse programa é linha de fogo. Esse programa é olho no olho. Esse programa não faz ponto nem vírgula. É direto. A gente vai para o intervalo comercial em seguidinha. Nós voltamos novamente com o último bloco aqui entrevistando Napoleão Bernardes. Voltamos em seguidinha. Crematório e Memorial São Mateus oferece atendimento personalizado. Amplas e modernas instalações para despedida de seu familiar. Realiza processo de cremação com serviço de capelas, cerimonial, assistência 24 horas, cop break, urnas para cinzas e memorial. Agora, com o plano PET de cremação. Adquirindo o plano, você tem descontos em clínicas, agropecuárias e comércio em geral. Crematório e Memorial São Mateus. Crematório do Dudu, bairro Ilhotinha, Capivari de Baixo. Fone 3623-1425. Valorize Tubarão, uma cidade empreendedora. Faça bons negócios aqui. Apoio cultural. Coméia Móveis Planejados. Qualidade, confiança e pontualidade. Rua João Adolfo Correia, Fone 9, 9956-9256. Marçal Farma, agora associado à rede Farmagnos. Aqui você retira seus medicamentos gratuitamente pelo programa Aqui tem Farmácia Popular. Relojoaria e Óptica Oriente. Há mais de 40 anos no comércio. Beco do Simão, Centro. Pró-Sul, Associação de Benefícios e Proteção Veicular. Proteção para você e sua família. Agora o Giasse Supermercados tem um programa de relacionamento que oferece mais vantagens e descontos exclusivos para os seus grandes amigos. É o Amigo Giasse. Baixe o aplicativo do Giasse, faça seu cadastro e comece a aproveitar. Na hora das compras é só informar o CPF no caixa para receber os descontos que só quem é Amigo Giasse tem. Quanto mais compras você faz, mais descontos o Amigo Giasse ativa para você. Venha ser um Amigo Giasse. Giasse Supermercados. Há 60 anos conquistando grandes amigos. Amigo Giasse Supermercados. Amigo Giasse Supermercados. A maior missão de um hospital é cuidar bem de cada paciente que aqui chega. Assim é o novo hospital Unimed Tubarão. O atendimento, conforto, segurança e qualidade de nossas equipes fazem a diferença. Agora, o cliente Unimed tem o seu próprio hospital. Novo hospital Unimed Tubarão. Se você precisar, nós estaremos aqui. Tem uma liderança dentro do PSD que é político há muitos anos. Uma liderança de um bom diálogo, de uma boa conversa. É da região sul também. E que em 2018, se eu não me engano, 17 ou 18, foi denunciado na operação Alcatraz, que é o deputado Júlio Garcia. De lá para cá, eu entendo que há sofrimentos, há cruzes que têm que ser levadas. Ele levou essa cruz. Se bem que, em algum momento, a Assembleia foi para ele muito coerente em relação a cassações, enfim, a tirar-lhe o mandato. Isso não aconteceu. A questão de 20 dias atrás, de 15 a 20 dias atrás, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, buscou, analisou esse processo do Júlio Garcia Alcatraz e, digamos, em outras palavras, não tão jurídicas, de, invalidou todas as provas que foram levantadas contra ele, porque elas eram ilegais ou não eram provas concretas, reais, enfim. E o STJ, por unanimidade, digamos, em outra palavra, absolveu Júlio Garcia. Trê, desde 2018 até agora, um sofrimento, uma cruz que o político sempre leva. Ele sabe que isso pode acontecer com qualquer um e pode acontecer a qualquer momento. como o senhor viu esse calvário, esta tragédia política de Júlio Garcia e hoje absolvido? Estive ao lado dele em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis, porque, acima de tudo, há a solidariedade humana. Eu tenho percorrido todas as cidades de Santa Catarina e, especialmente, do sul catarinense e o que eu ouço do deputado Júlio Garcia em cada cidade do sul catarinense é algo que, para aqueles que convivem, com ele é um motivo de orgulho sem tamanho. Imagina que é um deputado estadual que, só num único exemplo, fez uma lei transformadora que salvou a vida de todas as APAIs de Santa Catarina. O senhor de Santa Catarina é um exemplo e uma referência em termos de inclusão através desse belíssimo trabalho voluntário de caridade, de solidariedade, de inclusão humana que faz a diferença e toca a vida das pessoas e transforma por bem a vida das pessoas, que é o trabalho de cada APAI, de cada município de Santa Catarina. Se existe cada APAI em cada município da Santa Catarina, a sua sustentabilidade se dá através de um gesto da inteligência, da visão de um grande homem público, que é o deputado Júlio, que tem sido parceiro de cada uma delas, só para dar um único exemplo. Então, é um sofrimento muito grande quando há as injustiças. E as injustiças, elas são irreparáveis. porque quem repara a injustiça da marca do homem público que dedicou toda uma vida inteira, toda uma vida inteira, abrindo mão da convivência familiar, abrindo mão de toda uma convivência com as pessoas que gostam e que amam para fazer o bem, através da boa política. Por onde eu caminho por Santa Catarina, inclusive dos adversários, inclusive dos adversários, eu só ouço reconhecimentos à visão do Júlio como alguém que pratica boa política e que passou toda a vida fazendo exatamente isso. E quem repara uma injustiça como essa? Porque nos dias de hoje é muito mais fácil generalizar e apontar o dedo. E está aí o STJ por unanimidade de cinco ministros técnicos, inclusive de relatores que vieram do Ministério Público, invalidando aquilo que não era justo. E me vem à memória um caso muito triste e que teve um fim muito trágico no reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que teve um fim trágico, que é do baronense, reitor cancelier, uma vida proba, uma vida reta, uma vida de dedicação à causa da universidade, humilhado, que foi da forma mais indigna que poderia haver, um homem crucificado em termos de moral e de vida pública, honesto, honrado, que passou pelo passou e não suportou a dor da injustiça que sofreu. Então é mais um exemplo emblemático de que não dá para pré-julgar e que é preciso ter muito cuidado e muito discernimento no trato desse tipo de questão. Virando a página sobre, defina para mim em poucas palavras, Bolsonaro, Lula, Moro e o seu Pacheco. Diga o seu Pacheco porque o PSD vai lançar o Pacheco, presidente do Senado, a presidente da República. Defina para mim os quatro. Bolsonaro podia falar menos e governar mais. Ajudaria muito mais o Brasil se falasse menos e governasse mais. Tem avanços, tem méritos, tem muita coisa que foi positiva. Agora, cria muita marola que não precisaria. Lula, é um passado que o Brasil não deve voltar. É um passado que a gente não deve jamais almejar. Das denúncias, da corrupção, de tantas práticas que não combinam com o nosso país e é um passado que não se quer voltar. Lula representa um passado que o Brasil não quer e não pode voltar. Bolsonaro representa um presente que tem muito a melhorar. E o Pacheco é a nossa esperança, então, que o PSD tem depositado como um dos possíveis candidatos dessa chamada alternativa entre os extremos. O nome já diz, extremo nunca é bom. A gente quer construir um caminho que possa agregar as pessoas do Brasil para te deixar fazer a última pergunta, ou as últimas perguntas, mas uma reflexão que é importante. Pegar exemplos de países que deram certo. Alemanha, Estados Unidos, Japão. São países que têm divergências políticas e têm muita rivalidade até. Só que tem alguns consensos mínimos, seja na Alemanha, seja no Japão, seja nos Estados Unidos. Por mais que tenham grandes rivalidades políticas, tem um consenso mínimo em termos de algumas políticas públicas que no Brasil dos extremos de hoje ninguém vai conseguir alcançar. Por isso a tese de uma nova via, de uma alternativa entre os extremos. Uma condição de dar ao Brasil o respiro necessário para fazer o Brasil andar para frente. Napoleão, caso eleito for governador do Estado de Santa Catarina, eu tenho lido nas suas redes sociais ou nas suas andanças políticas, o senhor tem dito que caso eleito for, será um governo eclético. Cada região terá um representante, cada região do Estado e que a participação da mulher vai ser efetiva. isso é um discurso demagógico ou é um discurso para agradar a quem? Isso é um discurso para ter resultado prático de gestão. Isso é um discurso para dar resultado de governo. De onde é que o senhor tirou essa prática? Das melhores empresas do mundo e das práticas mais avançadas de governança corporativa do mundo. Hoje o ideal das principais corporações e das grandes empresas do mundo que buscam resultado e não estão aí para modismo, nem para falar bonito, nem para buscar voto, eles buscam conselhos de administração de igual participação entre mulheres e homens para gerar mais resultado. Porque o que se entendeu na prática da governança corporativa mais avançada do mundo? Que a soma das vivências é importante. A gente tem que compartilhar as vivências, somar as experiências e nessa multiplicação das visões, nessa multiplicação das vivências, os resultados acontecem. Um governante vai acertar mais quanto mais ouvir pessoas capacitadas. Então a minha visão é que o secretariado de Estado, a equipe de governo que eu vou montar sendo governador, ela vai refletir o perfil de excelência de Santa Catarina. Então nós vamos pensar das universidades, das entidades de classe, das entidades empresariais, da sociedade civil, dos partidos políticos, as melhores mulheres, os melhores homens, os mais capacitados, os mais preparados, representando todas as regiões do Estado e há uma garantia de que todas as regiões do Estado vão ser representadas. Mas isso não é uma proposta nova, Napoleão. Todo mundo fala isso antes das eleições e depois se dá um luxo de ceder aos partidos políticos as indicações. Eu não estou dizendo que não serão dos partidos, também serão dos partidos como serão das universidades, como serão das entidades de classe, como serão das entidades representativas. Partidos são representações da sua sociedade e nos partidos há grandes talentos dentre mulheres e homens que nós vamos pinçar de todas as regiões do Estado para fazer um grande secretariado que vai fazer oito anos em quatro, porque o outro compromisso que eu tenho é não disputar a reeleição. Mas veja bem, no seu partido PSD com o Raimundo Colombo durante oito anos trabalhou com as SDRs, essas regiões que foram representativas e depois o seu próprio partido ajudou a extinguir essas SDRs. E o senhor quer voltar, não com esse nome, mas com essa representatividade regional? Importante esclarecimento, não estou falando de modo nenhum em retomar as SDRs e quando eu falo em representatividade das regiões é na equipe do colegiado principal, é no secretariado de governo que trabalha ao lado, lado a lado com o governador. A minha descentralização vai ser a descentralização na prática, com o governador pessoalmente presente e resolvendo na cidade, junto com os prefeitos, com as lideranças, as demandas da população. Um governo presente na prática com uma descentralização efetiva, não essa das secretarias regionais, é do serviço público chegando na ponta e na cidade. Então é na equipe principal de governo a garantia de que as regiões estarem representadas em paridade entre mulheres e homens, pensadas dentro de critérios técnicos, dentre partidos, sociedade civil e as entidades organizadas na sociedade. E a nossa descentralização ela vai se dar na prática, através de resultado na ponta, direto para a vida das pessoas. Produção, coloca a foto aquela que você está preparando aí no ponto, por favor. Você falou nas suas redes sociais e está lá que o senhor diz assim, não disputarei a reeleição, serei governador por um mandato para fazer oito em quatro anos. Novamente eu busco a palavra demagogia. Não soa isso um momento demagógico pelo voto? No meu caso é compromisso de gestão, é porque eu acredito nisso como mecanismo para gerar resultado. Um governante é o líder, é o líder do seu time. Tem que dar o exemplo. Santa Catarina tem pressa, tem que ter senso de urgência. Então, com um compromisso desde a largada, muito claro, de não disputar a reeleição, isso vai mostrar para a equipe que a gente tem que fazer oito anos em quatro. E a gente vai ter os quatro anos para fazer essas entregas. Mas é também uma visão de inteligência administrativa e de busca de resultado por longo prazo. Existem muitas coisas que não vão dar resultado eleitoral de curto prazo. E eu penso que o governante cada vez mais tem que ter ênfase e foco total em relação à prioridade do seu governo e do seu mandato e da sua realização. Para pegar um exemplo, para a gente fazer uma revolução pela educação, nem sempre os furtos eleitorais vão ser colhidos imediatamente. Mas a gente tem que fazer isso e tem que acreditar nisso. Pegar o exemplo da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. As duas eram uma coisa só. A mesma população, a mesma geografia, tudo igual. Elas se separaram há cerca de 50 anos. Uma apostou na revolução pela educação. É um dos países mais ricos do mundo. Acreditou no principal ativo que um Estado tem? As pessoas, através da educação. A outra não. É paupérrima. É um dos países mais pobres do mundo. Então, para fazer aquilo que precisa ser feito e para ter também as condições políticas de governabilidade para fazer essas reformas, é por isso que eu tenho defendido desde a largada a tese da não-reeleição, por compromisso de resultado para as pessoas. Napoleão Bernardo, o senhor está preparado para governar o Estado de Santa Catarina? Estou capacitado, preparado, porque tenho a convicção de que consigo formar um grande time de grandes talentos, de grandes craques para governar de mãos dadas junto com a sociedade. Sozinho, ninguém faz nada. Sozinho, ninguém está capacitado por si para uma grande missão como essa. Mas a minha grande virtude é saber ouvir, saber comportirme e ter humildade para buscar os melhores, para que com os melhores a gente reflita no governo aquilo que Santa Catarina tem de melhor, a marca da excelência, que é o que o nosso governo vai buscar fazer. Sucesso a você nessa caminhada democrática, sucesso realmente e que seja eleito ou não, mas que participe do processo democrático também é importante. Porém, temos só que agradecer a tua presença aqui, gostei muito desse bate-papo, espero te reencontrar novamente. Muito obrigado. Dura, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Linha de Fogo, apoio, Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Éramos clínica e hoje somos o Complexo Médico Pro Vida. A experiência de 30 anos dedicados ao cuidado de toda a região nos acompanha em tudo o que fazemos. Somos mais de 500 profissionais divididos em cerca de 55 especialidades. Por mês, realizamos em torno de 50 mil consultas, exames e procedimentos. Cuidar de você e da sua família está na essência da nossa história. Conte conosco para fazer parte do seu futuro também. Complexo Médico Pro Vida, 30 anos dedicados à sua saúde. Olá, o Opinião aproveita a campanha Novembro Azul que completa 10 anos para conversar sobre a saúde do homem. 6 em cada 10 só procura um médico quando os sintomas estão insuportáveis. O que explica esse comportamento? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Opinião. A gente vai quando a gente sente dor. Eu marquei um exame esses dias, mas é porque era necessário mesmo. Mas eu costumo fugir. Eu me exercito, jogo futebol, faço academia, mas em médico geralmente eu não vou muito. Quando eu não posso ir, quem marca é minha avó ou minha mãe. É a mulher, sempre é a mulher. Porque o homem sempre acaba esquecendo daquilo, mas ela sempre lembra. Check-up raramente a gente faz, né? Eu mesmo não lembro nem qual foi a última vez que eu fui. Não me preocupo mais não que eu já tenho 72 anos, que eu já estou no saldo. O homem igual a mulher, a gente se cuidar também. Recebemos o urologista Álvaro Sarkis, professor da Faculdade de Medicina da USP, integrante do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida e o psiquiatra Luiz Cuxinir do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Prazer tê-los aqui hoje com a gente. Prazer é nosso. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E lá se vão 10 anos dessa campanha tão importante, novembro azul, não é? O que mudou de lá pra cá? Os homens estão mais conscientes dos cuidados com a saúde, doutor Alvaro? Essa é uma preocupação da lado a lado, sempre foi esclarecer a população. Então, 10 anos atrás, pouco se falava sobre as campanhas e próximas, a gente acabou fazendo uma cópia, na realidade, de uma campanha que vinha da Austrália, que se chama Movember, e baseado também já na campanha do Outubro Rosa, né? pra alertar os homens também de que é importante fazer esse segmento com o urologista e com seus clínicos gerais, não é só o câncer que afeta a saúde do homem, mas, e nesses 10 anos, realmente houve uma melhora, as pessoas perderam um pouco do preconceito em relação ao exame, mas como você sabe, dois terços os homens ainda só procuram Então, vamos lá.